Loja infinitos, canecas, credenciais, minicards e adesivos. Link na descrição. Fala pessoal, sou o Bob Max e galera, recentemente eu recebi um e-mail da BBTV avisando que eu iria sair da emissora deles. Então, eu não tô mais pela BBTV, agora eu tô direto com o YouTube, então agora eu vou receber pelos AdSense. Eu vou ficar um tempo aí direto só com o Google 1, vamos ver o que que acontece, se vai aumentar meus inscritos, se vai aumentar a minha monetização, a rentabilidade, a visualização. Tô em média agora com 6 milhões de views aqui no canal, 40 mil inscritos. Vamos ver se a gente consegue chegar dessa forma então ainda aos 100 mil inscritos pra tentar chegar então depois ao nosso esperado 1 milhão. Eu vou continuar trazendo aqui no canal os conteúdos que eu trazia pra vocês, conteúdos de Subway Surfers, Xbox, Playstation, Nintendo. Eu peguei o Nintendo Switch recentemente, tô esperando chegar. Não chegou ainda, eu peguei ele com o Mario Odyssey e o Mario Kart. Eu pretendo trazer alguma coisa referente a eles aqui pra vocês, alguma coisa que eu achar interessante e relevante pra vocês, sem ser gameplay. Mas sim curiosidades do jogo. Mesma coisa que eu faço com o Subway Surfers, que eu trago pra vocês mostrando todas as roupas, todos os trajes, todos os boards e todos os poderes. Eu quero fazer algo assim pra esses jogos que eu tiver trazendo aqui pra vocês. Pro final do ano agora, acho que é novembro ou setembro, tá pra sair o novo jogo do Boku no Hero. Eu pretendo pegar ele pra Xbox e trazer também. Tem o Dragon Ball Z Fighters pra Xbox, mas ainda não completou os personagens. Então, por isso que eu não trouxe nada ainda dele aqui pra vocês. Eu só fiz uma live jogando, uma live uma hora, uma live outra e parei. Então, assim que eu completar os personagens, eu pretendo trazer aqui pra vocês também. O Injustice, eu cheguei até o level 20. Eles só aumentaram o level pra trazer um pouquinho mais de roupa, colocar uns negócios diferentes. Mas eu não vou trazer mais dessas coisas aqui pra vocês. Só os personagens mesmo. Então, aqui no canal, eu vou tentar trazer um vídeo por semana pra vocês. Batendo um papo, trocando ideia, mostrando alguma novidade e alguma curiosidade dos games aí. E a mesma forma que eu fazia com o game do Naruto, que eu tenho aqui no canal. Dragon Ball Z, Subway Surfers, entre outros. Beleza? Então, se você ainda não é inscrito, não esquece de clicar aqui embaixo e se inscrever. Clica no sininho pra você continuar recebendo nossas postagens. Dá o like, que ajuda pra caramba. Comenta também, positivamente e negativamente. Não tem problema. Tudo que vocês mandam aí, eu tento absorver e entender. Pra então fazer um vídeo legal e diferente pra vocês. Beleza? Então, até a próxima. Fica com o vídeo aí. Vamos que vamos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho